E eu tô me achegando aqui pertinho do Pai Eterno, já vou pegar aqui o abençoado, sabe por quê? Porque tem pessoa linda, especial, filha amada do Pai Eterno, que agora vai falar comigo. E eu convido, pode vir pra cá, Dona Maria do Carmo. Pode vir aqui, ó, por aqui, Dona Maria do Carmo, sobrinho. Ela é de uma cidade, do interior de Goiás, Minassu. E ela está aqui no santuário, e é claro que eu quero saber dela, o que que trouxe ela aqui no santuário hoje. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado. A senhora sempre passa por aqui? Não, faz muito tempo. A gente vinha sempre na festa, né? Mas depois que meu pai faleceu, meus irmãos, a gente desistiu de vir na festa. A gente passou por aqui pra agradecer o Divino Pai Eterno sobre as bênçãos recebidas e pedir lá a bênção sobre a cirurgia do meu sobrinho que vai fazer amanhã. Como que é o nome dele, Dona Maria? Neucílio. Neucílio? Neucílio Vidal, né? Que Deus abençoe. E a senhora não veio sozinha, não? Não, eu havia acompanhado com a minha filha e minha sobrinha. É, qual que é o nome da filha? Minha filha se chama Angélica e minha sobrinha é Luceli. Luceli. Deus abençoe a Angélica e a Luceli, tá bom? Pois é, e a gente tá aqui, né? Foi muito agradecida, né? Foi muito bem recebida, graças a Deus. A gente tá aqui pra isso. E a gente tava vindo pedir pro Eterno mais bênção, né? Mais bênção. Mais bênção. Minha mãezinha que tá lá, né? Andando no andador. Qual que é o nome da mamãe? Maria Benedita da Silva. Será que ela tá assistindo a gente? Se ela não tiver, mas nós sabemos assistir que a gente tá gravando pra mandar. É? E como que é o nome dela? Maria Benedita da Silva. Dona Maria Benedita. Olha onde nós estamos, Dona Maria Benedita. Nesse lugar abençoado, aqui no santuário. E é claro que eu mando, ó, um beijo pra senhora. Foi com a Dona Maria Benedita que você aprendeu a cultivar a fé no Pai Eterno? Foi, sobre a minha família. Que deu de pequena, minha família sempre vinha, né? Nos pés do Pai Eterno. Quando eu não vinha de a pé, vinha a cavalo, vinha de todo jeito. Dava um jeitinho, mas tava aqui. Mas tava aqui. E eu, como vim de Minasci, eu queria vir sempre, vim cá. Agradecer o Divino Pai Eterno por todas as bênçãos que já foi recebida, né? Minasci fica quantos quilômetros, mais ou menos, daqui? Quanto tempo de viagem? Eu acho que é uns... Dá mais de 600 quilômetros daqui lá. Dá mais de 600, é bem longinho, né, Dona Maria? Mas vale a pena a caminhada? Muito. Vale a pena o esforço? Vale o esforço, né? E eu peço mais bênção, né, pra toda a minha família. Todas as minhas filhas, minhas netas, né, pelos estudos delas. Que isso vai ser muito bem, gratificante. 508 quilômetros, o diretor tá falando aqui. Aham. É isso mesmo, então. É longinho, né, Dona Maria? É. Não é? Mas é bom. Mas é bom, vale a pena. Tem gente que vem de longe, de perto, mas o importante é que todos estão cultivando a fé no coração. Todos a fé do Pai Eterno, que nós nunca perdemos a fé, né, do Pai Eterno. Tem que ter fé. Tem que ter, e graças a Deus nós já recebemos muitas bênçãos e vai receber cada vez mais. Sim, porque o nosso Deus é um Deus fiel, ele sempre tá com a gente. E eu peço, ele tá do lado do meu sobrinho amanhã, uma pessoa de cirurgia, né, que vai fazer. Vai dar certo, com certeza. E vai, se Deus quiser. Já tá cuidando de tudo, ele passa à frente de tudo, providenciando o melhor. É verdade. Né? Dá um abraço aqui. Um abraço carinhoso. Um abraço, que Deus abençoe. Abençoe a todos nós, reze por nós. Rezo sim, rezo por nós também, pela minha viagem. De volta. Rezo sim, por dia de volta. Então tá. Então tá bom? Que Deus abençoe, viu? Amém. Volte sempre, quando vim aqui pro santuário, vem falar com a gente. Eu venho sim. E aí, a senhora vai convencer a sobrinha e a filha pra também entrar aqui, pra falar. Vem aqui. Vem cá pra falar um oi, não quer, elas não querem. Uma tá filmando, a outra tímida. Da próxima a gente convence. Depois da luta, gente. Um abraço. Muito obrigada. Tchau. Tchau.